Na empresa de autopeças Mali e Metal Leve, os trabalhadores se reuniram ontem e estão preocupados e se esforçam para fechar o acordo antes do dia 14. O trabalhador repórter Zé Correia gravou a Assembleia da Mali e mandou o vídeo para o seu jornal. Acompanhe. Aqui aos trabalhadores da Mali, Metal Leve e São Bernardo do Campo, aqui participando das assembleias, aqui causa a campanha salarial. Os trabalhadores não vão deixar de graça também, o pessoal participando dos dois turnos, primeiro e segundo turno. Vamos para cima, vamos cobrar do patrão reajuste devido aos salários de 2011. Companheiros e companheiras que vierem aqui, que ele vencer, mais aumento real, mais abono, balançar as borbeiras e falar bem alto o que vocês querem. O que vocês querem? A BOL!